Olha agora a imagem de Santa Luzia cantando Glória a Deus celeste, Luzia Salve, esposa de Cristo Jesus Vimos hoje cantar estas glórias Que revestes na pátria da lua Que revestes na pátria da luz Iniciemos, cantemos Deus vinde em nosso auxílio Senhor, apressai-vos 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 Em nos socorrer Em nos glória Ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, Santo Assim como era no princípio, agora e sempre Por todos os séculos dos séculos Amém Oração preparatória Ó Santa Luzia, que deixaste que os vossos olhos fossem arrancados Antes de negar a fé Gloriosa Santa Luzia Cuja dor dos olhos vazados não fossem maior que a negar Jesus Deus, com milagre E extraordinário Vos derrubou outros olhos perfeitos Para recompensar a vossa virtude A vossa fé Protetora das doenças dos olhos Eu recorro a vós Para que protegeis e cure os meus olhos Para que eu possa ver as belezas da minha fé Pela qual eu possa seguir o caminho do meu Deus E aprender os seus ensinamentos Santa Luzia Protegei a minha fé Intercede junto Para Deus, pela minha cura Amém Meditação do nono dia Aguarda o momento Seleção aos pés da cruz Jesus já crucificado, morto Quando já expirou Diz 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 E Realmente Se Se Filho Era de Deus Era justo Vamos Cantar a Ladra de Santa Luzia Senhor Tem de Piedra Piedra suena Tende Piedra 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 Jesus Cristo Piedra tem de piedade de nós, Senhor, tem de piedade de nós, Senhor, tem de piedade de nós. Santa Luzia, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Santa Luzia, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Música Intercedei, intercedei, fazemos mensageiros, intercedei, a justiça e a esperança, intercedei. Música Intercedei, 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 intercedei. Santa Luzia, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Santa Luzia, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Música Intercedei, intercedei, intercedei. Música Música Intercedei, intercedei. Música Música Intercedei, 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 intercedei. Música Santa Luzia, rogai por nós Intercedei a Deus por nós Santa Luzia, rogai por nós Intercedei a Deus por nós Ó Luzia, glória e honra Intercedei 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 Santa Luzia, rogai por nós Intercedei a Deus por nós Santa Luzia, rogai por nós Intercedei a Deus por nós Ó Luzia, rogai por nós Intercedei Quem me quer dar vida de nós Ó Luzia, rogai por nós Ó Luzia, rogai por nós Tentação, cobiça, inveja e ganância E permita vermos o caminho da verdade A luz da vida A luz da vida e vemos a nossa face no rosto de cada irmão Ensinar e olharmos o que é o relímpico do transparente uso de vossos olhos Para enxergarmos Para enxergarmos Confiar ao Senhor O belo, profundo, a idade com bondade Um olho E um manso e sereno humilde Que possa ver o irmão com respeito E sem servos para o próximo Abençoar sempre Jesus Todos os nossos olhares Até a hora Da nossa morte Amém Pai nosso que estás no céu Sacificado seja o vosso nome Venha a nós A vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu Pão nosso que cada dia nos dá E hoje perdoar nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não deixeis cair em tentação Mas livrar-me do mal Amém Ave Maria Cheia de graça A senhora é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Cantemos o índice Santa Luzia Glória a ti Ó celeste Luzia Salve Esposa De Cristo Jesus Vimos hoje Cantar estas glórias Que revestes na pátria da luz Que revestes na pátria da luz Virgem Marte Invite heroína Intercede por nós Ao Senhor E das lutas Da vida Presente Dar-nos forças De alento E ardor E das lutas Da vida Presente Dar-nos forças De alento E ardor Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Do Espírito Santo